Que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Quando estamos passando por uma situação difícil, nem sempre conseguimos ver que Jeová está nos ajudando. Talvez só depois que a situação for resolvida, achemos que Jeová realmente nos ajudou. Mas a história de José nos ensina uma lição. A Bíblia diz... E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. E nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento. Os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso. Porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Eclesiastes 9,11 Jacó nunca escondeu o grande amor que tinha pelo seu filho José. Só que os filhos mais velhos de Jacó ficaram com muito ciúme de seu irmão. Então, quando tiveram uma oportunidade, eles venderam José para comerciantes midianitas, que o levaram para muito longe, para o Egito. Lá, José foi vendido como escravo para Potifar, o chefe dos guardas de Faraó. Assim, a vida de José mudou da noite para o dia. Num dia, ele era o filho amado de seu pai. No outro, um simples escravo. Às vezes passamos por problemas que são comuns aos homens. Isto é, problemas que podem afetar qualquer pessoa. 1 Coríntios 10,13 E às vezes sofrermos simplesmente por sermos discípulos de Jesus. Por exemplo, por causa de nossas crenças, podemos sofrer zombaria, oposição ou até mesmo perseguição. Mas não importa qual seja o problema, Jeová pode nos ajudar. Entende o seguinte. É importante enxergarmos as bênçãos que temos agora. Afinal de contas, Jeová promete nos fortalecer e nos ajudar a perseverar. Então, sempre seja grato pelo que Jeová está fazendo por você. Dessa forma, você vai conseguir perceber como Jeová está te ajudando a ser bem-sucedido durante dificuldades, assim como fez com José. E aí E aí